MÚSICA 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 Oi gente, tô chegando ao vivo a partir de agora através das ondas amigas da rádio Teresópolis EAM 1510 através da TereTV Canal 11 na Fiber TV pra você que acompanha a gente no canal no YouTube é o canal do YouTube aí, TereTV legal, bacana o programa do povo chegando também no Facebook na página oficial da rádio Teresópolis eu, Luciano Cavalcante o Luciano da rádio, ao vivo diretamente dos estúdios da TereTV da rádio Teresópolis na Central Técnica Cuidando de Tudo nossa querida Cláudia Martins aqui na rádio Teresópolis AM 1510 e nos estúdios da TereTV na Central Técnica Ele e meu amigo Diego preparando tudo caprichando pra levar a melhor imagem até você é o programa do povo e como o nome já diz não é? é o programa que leva informação a toda população de Teresópolis e ó, bora compartilhar o programa bora participar é porque o programa do povo ele é feito por você e pra você então se você tá aí na rádio acompanhando o programa ligadinho com a gente no seu radinho de pilha no seu rádio ligado na tomada no quarto, na sala, na cozinha no banheiro, na varanda é ou não é? você que tá com o seu rádio em AM 1510 um meu abraço pra todos vocês aquele beijo, beijão a galera que tá ouvindo agora a rádio Teresópolis no novo jeito de se ouvir rádio que é no aplicativo, né? baixou o aplicativo da rádio e ó, ouve a rádio e leva a rádio pra todo lugar no celular ou o aplicativo Rádios Net nele tem todas as rádios do mundo e a rádio Teresópolis é a mais ouvida da cidade lá no Rádios Net legal, bacana é ou não é? é isso aí Rádios Net é a maior plataforma digital de rádios e lá a Rádio Teresópolis tá liderando a mais ouvida da cidade quero agradecer a todos vocês que acompanham a gente pelo Rádios Net e lógico a galera do Face que compartilha o programa que curte e comenta e aí? qual bairro que você tá acompanhando tá assistindo a gente? comenta aí compartilha participe com a gente no Facebook é muito fácil você curte a nossa transmissão comenta deixa aí o teu nome o teu bairro manda o teu abraço o teu beijo homenageia aí o aniversariante do dia e compartilha para que seus amigos e amigas possam assistir o programa e você que não tá no Facebook você pode fazer o seguinte manda um zap zap para a gente o WhatsApp é o 2643-5555 2643-5555 e no programa de hoje no programa de hoje nós vamos falar infelizmente ainda temos várias pessoas internadas na UPA aguardando transferência que não sai inclusive uma dessas pessoas conseguiram né um dos familiares conseguiram entrar na justiça tem ação ação na justiça para que a pessoa possa ser transferida daqui a pouco os detalhes para você sobre essa vergonha chamada aí internação internações que não saem para a população daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e ainda vamos falar do frio congelante gente que frio é esse nesses últimos dias vamos falar também e vamos levantar uma questão aqui você sabia que tem muitos moradores de rua gente que passa madrugada debaixo de Marquise nesse frio pessoas que passam um aperto terrível e se recusam a ir para o sopão para o abrigo isso mesmo e não é obrigatório não é obrigado então a gente vai levantar esse questionamento que na minha opinião deveria sim ser obrigado eu falo já já no programa de hoje e vamos falar que 12 12 moradores de rua em São Paulo morreram nas últimas horas por causa do frio vacinação em nossa cidade mais uma vez a vacinação para a primeira dose está interrompida hein somente vacina a segunda dose boletim coronavírus olha 39 novos casos foram registrados daqui a pouco eu trago os detalhes e vamos falar também que graças a Deus o número de entubados né caiu para um número que já há muito tempo eu não via daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso vamos falar também sobre as fontes de nossa cidade sobre o 30º batalhão já que por falta de estrutura física o 30º batalhão retirou o DPO de São Pedro isso aí vai causar uma insegurança aos moradores e temos o nosso giro de notícias para fechar o programa de hoje mandando aqui abraços para a galera que acompanha o programa aqui no Facebook a Roseli Pimentel já está ligada com a gente Roseli um beijo para você alô Irací Pimentel beijo beijão Cássia Barbosa lá do Bom Retiro a Cirléia Ferreira obrigado Cirléia Rosângela Cardoso Breeder beijo Rosângela também aqui Viviane Oliveira é a Viviane lá de Vargem Grande alô Vivi beijo para você José Vicente Silva acompanhando o programa Edna Silva também ligadinha Raquel Ferreira na Servidão Real obrigado Raquel Sebastião Ferreira oi Luciano estou assistindo pelo Face eu e Maria Ferreira Deus abençoe seu programa obrigado Luciano Honório também já compartilhou é super fã a Jô Maia Josi beijo para você Josi tudo de bom um beijo beijão e um abraço em toda a família e a Vilma Oliveira também olha só gente vamos começar falando aqui no programa de hoje trazendo para você o seguinte olha infelizmente infelizmente né é ainda temos pessoas internadas na UPA aguardando leitos tivemos aí uma resposta que foi uma das pessoas que nós estávamos cobrando aqui conseguiu leito mas infelizmente minha infelizmente né ah um homem está internado na UPA precisando urgentemente de um leito e segundo informações da família uma ordem judicial conseguiram uma ordem judicial para que o irmão saia da UPA e se interne no hospital porém essa vaga ainda não saiu mesmo com a ordem judicial então a notificação foi assinada no dia 28 depois das 17 horas eu peço a prefeitura ao secretário Antônio peço também a comissão de saúde aí formada por doutor Amorim pelo Fidel Faria e pelo Maurício Lopes que possam olhar essa situação a ordem judicial já foi liberada para que a pessoa consiga o leito além dela além dela outros casos de internações que aguardam vagas pessoas aguardando leitos é uma vergonha e eu vou pedir aqui mais uma vez a Câmara Municipal aos 19 vereadores porque todos eles fazem parte de comissões que se interessem mais por fiscalizar sim fiscalizar passem o dia fiscalizando são três membros de cada comissão então que cada membro tire um dia para que faça o trabalho de fiscalização com sua equipe e procure ver porque tem muita eu vou falar aqui presta atenção aumente o volume do rádio para que os teus vizinhos possam ouvir sua opinião do Luciano da rádio você que está no Face está na TV tem muita coisa errada em nosso município e que com fiscalização nós poderemos descobrir o que está errado e que esses problemas possam ser resolvidos isso é um absurdo então precisamos sim olhar mais pela saúde do município pela saúde daquelas pessoas que precisam e que estão internadas nos hospitais na UPA aguardando leitos então a gente pede aqui encarecidamente e não é só saúde não temos vários outros problemas que precisam ser analisados pelas comissões e fiscalizados então enfermeiro Antônio conto muito com a sua contribuição conto com a sua contribuição tem que contar ver o que está acontecendo porque o pessoal a família está desesperada precisando muito a gente vai falar mais sobre esse assunto no nosso programa mas agora deixa eu trazer aqui e eu quero muito a tua opinião preste bastante atenção para você que está acompanhando o programa do povo nesses últimos dias tem sido manhãs frias geladas para você que está acompanhando o programa julho já começou aí tendo a madrugada mais congelante mais congelante na Serra Fluminense sim em Teresópolis no bairro do alto o termômetro marcava um grau um grau gente com o surgimento do sol a temperatura ela tende a se elevar mas de qualquer jeito tem sido manhãs geladas eu tirei uma foto hoje por volta das seis e meia da manhã quando eu cheguei aqui nos estúdios da Rádio Teresópolis e da TV TV o termômetro marcando dois graus estava gelado demais gelar demais a calça jeans não estava segurando frio o frio batia na canela mas batia feio tenso e a careca não a careca eu botei a toca então vem de toca falar isso eu preciso de uma luva porque estou com frio nas mãos também dois graus é temperatura congelante congelante mas vamos falar para você que está aí acompanhando o programa do povo para você que está ligado com a gente devido às baixas temperaturas registradas em São Paulo você imagina cerca de doze mortes de moradores de rua foram apontadas pelo movimento estadual de pessoas em situação de rua os moradores de rua sofrem nessa época e infelizmente muitos Claudinha não aceitam ir para os abrigos e não são obrigados ninguém pode obrigar eu acho isso absurdo eu acho um absurdo que na minha opinião na minha opinião as pessoas deveriam ser tiradas da rua porque muitas delas morrem sofrem durante toda a madrugada acabam pegando um resfriado forte uma pneumonia quantos não são casos desse tipo infelizmente gente é algo que eu realmente fico muito preocupado madrugadas geladas no nosso município e na minha opinião as pessoas que moram em rua nesses casos elas deveriam ser obrigadas a serem tiradas da rua mas não ninguém pode ser obrigado a nada mas você vai deixar a pessoa morrer então é lei não pode a pessoa tem o direito ela quer morar na rua quer viver na rua ela pode morar mas nesses casos gente tem pessoas que por causa do uso das drogas por causa do uso do álcool elas perdem a noção e elas dizem não não querem saber muitas rejeitam até coberta cobertores uma conhecida disse que passou por um e ofereceu e a pessoa não aceitou porque já está com uma droga no crânio meu amigo então pessoas assim deveriam ser obrigadas a ir para um local pelo menos para passar a noite para salvar a vida dela bom essa é a minha opinião inclusive a prefeitura realizou ontem na madrugada a operação presença social em que a informação que os termômetros registravam temperaturas baixíssimas da secretaria de desenvolvimento social e da defesa civil identificaram a operação presença social que acolhe pessoas em situação de rua realizando caminhamento para o abrigo sopão mas nem todos vão e não querem então está aí é um trabalho que tem que ser feito porque precisamos salvar as vidas dessas pessoas porque você imagina se eu já vou dormir com frio isso com meia com calça casaco com toca com cobertor edredom imagina uma pessoa que está na rua na calçada e muitas das vezes por causa do efeito da droga da bebida ela não quer sair dali então realmente essas pessoas precisam ser salvas eu não sei se você concorda mas essa é a minha opinião só mandar um beijo para Renilda Lima Rodrigo Corrêa de Carvalho Rosilda Maria Lopes lá de Venda Nova Fátima Nepomuceno a Vanessa Lopes Luciano eles tiraram o DPO do bairro de São Pedro sim o trigésimo batalhão tirou por causa de uma rachadura eu vou falar já já Rita Rabelo e Penha Branco compartilhe o programa e aí você acha que as pessoas que moram que vivem nas ruas nessa época de frio elas deveriam ser tiradas nem que seja contra a vontade delas encaminhadas para o local para que elas pudessem passar a noite pelo menos para que elas não morressem né porque infelizmente a gente tem visto muito isso acontecer e já aconteceu em outros invernos em nosso município vamos girando com o programa do povo para você que acompanha aí a nossa programação para você que está ligado curtindo aí o nosso programa mandando um abraço para todo mundo que não perde um programa do povo se quer olha aí gente falar da sabor caseiro comida gostosa entregue na sua casa ou no seu trabalho vai pedir quentinha peça quentinha da sabor caseiro 990 92 59 71 anotou aí precisou comer aquela comida gostosa então peça na sabor caseiro 990 92 59 71 é a dica para você que acompanha o programa do povo para você que está ligadinho aí com a gente o nosso programa olha falando sobre vamos falar sobre vacinação gente deixa eu trazer para você aqui a informação da vacinação vamos lá a notícia para quem acompanha o nosso programa para quem está ligado com a gente preste atenção não temos vacina para aplicar a da primeira dose a prefeitura informou a prefeitura informou que a vacina da primeira dose se esgotou nesta quarta-feira e as tanto quinta e sexta vacinação é para a segunda dose tá segunda dose então vamos lá para você que está acompanhando o programa do povo quinta e sexta dia primeiro dia dois segunda dose para pessoas com vencimento até esta data e as datas anteriores tá bom então tá aí também antecipação dos agendados dos dias 5 e 7 de julho quem está agendado para tomar as doses do dia 5 e 7 de julho deve tomar até esta sexta-feira a segunda dose são idosos pessoas com mais de 65 anos e profissionais da saúde tá bom é a segunda dose sendo aplicada nos três postos no posto de bom acesso ali em frente à unidade básica de saúde em frente ao posto de persegueiros e na secretaria de saúde fica aí a informação pra você que acompanha o programa do povo vamos lá perguntando aqui no nosso programa esse frio tá complicado promete ser um inverno gelado e olha pessoas que moram em rua não saem né vivem aí nas calçadas também acabam viciadas em álcool drogas muitas delas optam por ficar na rua porque se for para um abrigo existem regras e eles não querem respeitar as regras porém nesse momento de frio congelante na minha opinião pessoas deveriam ser obrigadas obrigadas que eu digo não é a violência mas elas devem sair da rua pra que vão para um lugar um local pra pelo menos passar a noite porque você imagina você não sente frio mesmo colocando aí coberta e dredom tem dificuldade até de dormir imagina uma pessoa que tá em situação de rua é complicado então ou seja são pessoas que podem sofrer um infarto podem sofrer um infarto a hipotermia que congela tudo o sangue da pessoa não aguenta uma temperatura que marca no termômetro dois graus você imagina a sensação térmica hoje a sensação térmica eu vou ser sincero pra você pra mim tava abaixo de zero pra mim tava agora neste exato momento que nós fazemos o programa nos estúdios a gente deixa as portas abertas pra manter aí os protocolos de segurança tá um frio aqui dentro né se a gente só não fecha a porta porque não dá quase que eu vim fazer o programa de toca máscara luva bom a Penha Branco tá ligada com a gente lá em Rio das Ostras Almir Chaves também tá acompanhando o programa meu amigo José Carlos Lopes oi Luciano com certeza deveriam ser tiradas da rua a Penha Silva com certeza que sim Luciano a Valusa Teixeira com certeza deveria ser retirada da rua com esse frio é isso aí a minha amiga Ângela tá lá participando com a gente no zap zap da rádio Teresópolis oi Lu tá brabo é muito frio já fiz trabalho com carentes de rua moradores de rua eles não querem mesmo até agridem se insistir é complicado é verdade é verdade é de seguinte eu morro de dó é complicado mas eles têm o direito né oi Luciano Alessandra da Barra gostaria de saber se já está se assinando a idade 47 vai ser vacinando né não 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 mulheres 48 agora tem que aguardar porque os homens que tomarão aí a vacina vamos lá o programa do povo segue enquanto você participa com a gente e dá a sua opinião aqui no nosso programa e aí pessoas que moram na rua nesse momento difícil de muito frio congelante elas não são obrigadas a saírem da rua elas podem né por lei permanecer lá porém eu acho né minha opinião que nesse momento com esse frio congelante temperaturas baixíssimas e vamos permanecer nessas temperaturas essas pessoas deveriam ser retiradas da rua né pra que pudesse ir pra um local pra pelo menos passar a noite num local apropriado um pouco mais quente porque o sofrimento é grande demais essa é a minha opinião não sei se é a sua deixa eu lembrar pra você aqui gás é com a super gás braz não dá mole não dá bobeira precisou de gás peça o douradinho da super gás braz vai nessa porque com certeza você não vai se aborrecer né é complicado compra gás aí ah mas eu vou economizar 8, 10 reais Luciano no gás o teu gás dura 10, 15, 20 dias a menos do que deveria durar pois é ou então você suja tuas panelas a panela fica toda suja né isso não quando você começa a sentir cheiro de vazamento né começa a vazar gás então não dá mole não dá bobeira precisou de gás peça na super gás braz e aquele galão de 20 litros de água pede também na super gás braz eles entregam pra você você já tem o número da super gás braz adicionado aos seus contatos adicione aí manda um oi pra super gás braz e diz ó tô acompanhando o programa do Luciano da rádio e tô salvando o seu contato aqui aí quando precisar de gás é só mandar para 99403 0070 99403 0070 é super gás braz é a dica pra você que acompanha aí o programa do povo pra você que tá ligadinho com a gente vamos lá falar agora sobre o boletim covid informações importantes pra você que acompanha aí o nosso programa olha só gente foram registrados 39 casos nas últimas 24 horas foram confirmados 39 casos novos do covid-19 os números permanecem nessa faixa isso muito tem a ver com a vacinação já que em Teresópolis quase 70 mil pessoas já tomaram a primeira dose isso é importante demais precisamos seguir a vacinação precisamos seguir a imunização e precisamos continuar tomando todos os cuidados você que acompanha o programa do povo mesmo você que já tomou as duas doses da vacina mantenha aí o distanciamento nada de aglomeração né você deve manter aí o cuidado usando sempre álcool em gel e é sempre de máscara sempre de máscara é importante Teresópolis ainda tem atualmente 4 mil pessoas com covid esse número deve cair bastante na segunda-feira são 764 óbitos e segundo informações da prefeitura não há nenhum óbito sob suspeita a prefeitura divulga ainda gente que nós temos 30 leitos livres leitos clínicos e 37 leitos de UTI livres graças a Deus aí 67 leitos estão vazios isso é bom demais e outra notícia boa é que o número de entubados caiu nós sempre mantínhamos aí uma média de 15 16 17 18 pessoas entubadas naquele momento mais complicado do covid quando enfrentávamos aí a segunda onda chegamos a ter 22 pessoas entubadas mas graças a Deus esse número caiu ainda temos 5 pessoas entubadas e agora é pedir a Deus fazer a nossa oração a nossa prece rezar pra que essas 5 pessoas sobrevivam e saiam o mais rápido possível quero poder chegar aqui e dizer gente graças a Deus não temos ninguém entubado graças a Deus apenas 3 2 pessoas internadas se recuperando esse é o meu objetivo essa é a minha esperança tá então fica aí a nossa torcida bom é passando pra você que acompanha o programa do povo sobre vacinação são 67.577 pessoas que tomaram a primeira dose e a segunda dose 24.784 já temos quase 26 mil pessoas que se recuperaram do covid isso também é uma ótima notícia mandar um beijo aqui pra Iracipe Pimentel que responde a nossa enquete dizendo o seguinte com certeza as pessoas deveriam ser retiradas da rua eu tô perguntando no programa do povo essas pessoas que moram nas ruas vivem em situação de rua elas não são obrigadas a sair da rua e ir para um abrigo não são elas só vão se quiserem mas nesse momento difícil com muito frio noites que infelizmente os termômetros chegam a marcar 2, 1 grau você imagina que situação essas pessoas não deveriam ser obrigadas a ir para um local um abrigo pelo menos durante a madrugada e ali depois quando amanhecesse tomar um café e se quiser voltar pra rua fazer o que? porque tem muita gente é complicado olha deixa eu colocar aqui uma mensagem que chegou pra gente sobre uma senhora presta atenção nisso e aqui vai mais uma vez o pedido eu volto nessa informação são 20 dias que uma senhora de 89 anos de idade tá internada na UPA 20 dias a neta diz o seguinte ela continua na UPA ela já foi na defensoria pública infelizmente a coisa tá muito difícil a gente pede aí aos vereadores que acompanham o programa e eu sei que acompanham um abraço aí aos vereadores olhem com carinho aí pra situação da UPA gente olhem com carinho pra situação da UPA eu falei aqui no programa o doutor Amorim inclusive até falou na terça-feira só que eu ainda acho aí gente olha só que vocês me perdoem tá mas essa é a minha opinião eu acho que os vereadores falam muito pouco sobre a saúde no nosso município você não vê eles brigarem você vê que o nosso município cresceu muito e nós não temos um hospital municipal não temos sequer estadual né não temos poderia ter um hospital estadual aqui pra atender vários municípios até porque se você não sabe o doutor Amorim também disse isso lá no plenário que muitos moradores de São José Guapi Magé moradores próximos vêm para Teresópolis ficam internados aqui utilizam o sistema SUS aqui em Teresópolis o direito é de todos não importa onde você esteja só que Teresópolis poderia ter um hospital estadual seria um sonho mas por que não brigar por esse sonho seria um sonho termos uma UPA em bom sucesso pra atender os moradores de Motas independente de Motas Santa Rosa Vista Alegre Vieira Alto de Vieira calado pra atender ali os moradores de Campanha até mesmo Sebastiana Imbiu Venda Nova será que é um sonho um sonho a gente ter uma UPA em água quente pra atender o segundo distrito deve ser sonhar demais já que sequer sequer conseguem asfaltar as ruas desses bairros e aí eu pergunto por que não lutar pela saúde colocar saúde como ponto principal deveríamos sim lutar por um hospital municipal um hospital que pudesse atender a população de Teresópolis teríamos sim que lutar pelo pela UPA em bom sucesso e pela UPA em água quente tínhamos que pensar aí em um hospital especializado no idoso Teresópolis tem um número alto de idosos e cada vez aumenta mais com essas construções você vê que em todo que é bairro Claudinha tem construção em todos os bairros tem construções e a maioria são pessoas que moram no Rio moram fora de Teresópolis vem pra Terê pra aproveitar o sossego a tranquilidade da aposentadoria então precisávamos ter uma situação pra atender porque essas pessoas que vêm com uma condição utilizam normalmente o hospital particular e os hospitais acabam ficando lotados e deixam seis, sete vagas pro SUS que é muito pouco pra uma cidade tão grande como a nossa vereadores deveriam se se preocupar em melhorar a situação da saúde você imagina aí né por que não sonhar com o hospital público poderíamos ter aí uma maternidade né do município eu não entendo tantos milhões que entram nos cofres públicos e não se pensa em saúde pública saúde pro povo aí enquanto isso as pessoas ficam lá vai completar um mês que uma senhora de 89 anos tá na UPA e UPA não é hospital então fica aí o nosso registro tá pra você que acompanha o programa do povo inclusive deixa eu mandar um beijo aqui saindo um pouco da saúde pra Letú alô Letú funcionária pública estava aí no comando da feirinha do alto né mas foi tirada do cargo tiraram o secretário lá de turismo tirou a Letú do cargo né não sei o que vai ser da feirinha porque a Letú lutava bastante né uma excelente profissional então um abraço aí pra Letú um beijo Letú pra sua família né e tem certeza que onde você for você vai fazer um bom trabalho mas infelizmente é isso né manda quem pode obedece quem tem juízo eles fazem o que querem vamos que vamos seguindo com o nosso programa do povo já estamos aí na reta final mas tem muitas informações pra você que acompanha aí o nosso programa pra você que tá ligado com a gente curtindo e acompanhando a nossa programação deixa eu falar pra você do cartão de todos hein atenção o maior e melhor o cartão de descontos do Brasil ele te dá aí te dá várias vantagens você tem descontos pra viajar tem é se você usar o cartão de todos em vários estabelecimentos você paga mais barato você tem descontos também gente na parte de educação em cursos faculdades escolas bom demais e na área da saúde não precisa nem falar né no tratamento odontológico nos exames laboratoriais e como por exemplo também na consulta médica ó você vê por exemplo pra você ter uma noção você paga 24 reais na consulta com clínico geral barato 32 reais com especialista qualquer área bom né e tem descontos também nos exames você imagina eu vou falar pra você eu fiz há 15 dias atrás um check-up geral graças a Deus eu tô ó tô 40 anos mais com a saúde de 20 quase lá né mas eu tô bem graças a Deus então eu fiz todos os exames tudo pago eu tive 40% de desconto Claudinha no valor total 40% de desconto você tem noção eu ia pagar aí uns quase quase 600 reais só de exames porque você vê ultrassom é caro né são coisas caras tem exame de sangue que você vai fazer dá mais de 100 reais só o exame de sangue 150 até vem exame pra hormônio aí tem tem isso tudo né então desconto cartão de todos 2643 3063 2643 3063 cartão de todos é a dica pra você e o atendimento fica por conta da clínica médica e odontológica amor saúde você que tá acompanhando o programa do povo você que precisa cuidar da sua saúde vai lá na clínica médica amor saúde o telefone é 2642 0118 2642 0118 ou pelo whatsapp que é o 997060199 997060199 ou então 99706 deixa eu pegar aqui o outro número né 997050912 971050912 amor saúde clínica médica e odontológica pra você ó vamos a uma dica rapidinho eu volto com o obituário da nossa cidade e com as últimas informações do dia fechando o programa do povo de hoje voltamos já já oi gente olha eu tô aqui na Gênesis Farma mais uma vez e agora eu tenho o prazer de receber o Sávio e ele vai falar com a gente pra você que tá acompanhando o programa você que é homem o que você encontra aqui na Gênesis Farma além de medicamentos fala pra gente Sávio então a gente trabalha com uma linha bem grande de gel trabalhamos com todos os tipos que você precisar trabalhamos com a linha de desodorante também bastante variedade e a gente trabalha com a linha de chinelo também que vocês vão encontrar todos os tipos aqui ou seja você que tá acompanhando o programa você que precisa aí comprar toda qualquer desodorante você encontra aqui tem a linha de gel você que tá acompanhando o programa também tem a parte aí de chinelos ou seja é uma loja completa a Gênesis Farma tem justamente esse propósito você entra aqui compra o seu medicamento e já leva também ali qualquer parte do setor de perfumaria fala pra gente pessoal quiser tirar uma dúvida saber se tem ou não tem um produto aqui qual é o telefone de contato? 3641-5499 repete aí pra galera que tá anotando 3641-5499 e o endereço? pra quem mora aqui perto Meldon, Jardim Meldon Avenida Melvin Jones 151 Meldon é isso aí gente vem pra cá vem a conhecer você vai com certeza sair daqui comprando o seu medicamento com preço que vale a pena inclusive tem a farmácia popular teu remédio pode sair de graça além disso tem o setor de perfumaria tem tudo o que você precisa Gênesis Farma aqui no Meldon vem pra cá muito bem de volta com o nosso programa do povo pra você que tá aí acompanhando a gente pela rádio pela TV você que tá ligado aí no nosso programa muito bom ter a sua audiência seu carinho mas agora gente nós vamos a informação do obituário de nossa cidade informações que chegam pra você direto do cemitério Carlin da Berlim vamos lá a SAF assistencial informa o obituário de nossa cidade comunicamos com o pesado o falecimento de Marcelo Inácio Ferreira Marcelo tinha apenas 52 anos de idade era morador das Paineiras sepultamento às 11 da manhã comunicamos com o pesado o falecimento da senhora Zélia Magalhães nascimento ela tinha 93 anos de idade moradora aqui do centro da cidade o sepultamento às 11 e meia da manhã a SAF informou o obituário de nossa cidade SAF assistencial 2643 1463 bom deixa eu passar pra você que tá acompanhando aqui o programa do povo peraí que tô recebendo mais aqui informações é chegou aqui mais dois óbitos chegaram mais dois aqui ó Edna Malesão Ribeiro de 81 anos de idade moradora do alto Mariusa da Rocha Ferreira de 63 anos moradora de Vargem Grande sepultamento às 14 horas no cemitério de Venda Nova então fica aí a informação pra você que acompanha o nosso programa bom vamos trazendo aqui as últimas notícias pra você que acompanha o programa do povo pra você que tá ligado com a gente curtindo aí a nossa programação vamos lá falar sobre as fontes de nossa cidade olha a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado nesta semana 13 fontes da cidade pelas amostras coletadas e analisadas pelo laboratório bacteriológico de análise de água para consumo humano da Secretaria Municipal de Saúde a fonte da Tijuca Sete Tanques e Taumaturgos Taumaturgo estão impróprias para o consumo tá bom não pegue água nessas três fontes e eu aconselho vai pegar água em qualquer outra fonte ferva água é importante tá bom fica aí a dica para você mandar um abraço aqui para a galera toda lá do Açougue Avenida olha o Açougue Avenida está preparado para este final de semana entregar para você o kit churrasco não precisa nem ficar quebrando a cabeça peraí o que eu vou comprar para o churrasco é só ligar para o Açougue Avenida mandar um whatsapp e perguntar assim o que que vem no kit churrasco são alguns kits de determinados valores vê qual que você acha melhor e peça o kit você dona de casa que está aí acompanhando o programa quer pedir o kit dia a dia é para facilitar a vida é para facilitar a vida da dona de casa então peça o seu kit dia a dia saiba mais entrando em contato com Açougue Avenida carnes de qualidade com preço baixo de verdade é 3642 2812 3642 2812 eu só compro carne no Açougue Avenida porque lá eu sei da procedência e tem qualidade e ó carne boa carne boa tudo de melhor você encontra no Açougue Avenida 3642 2812 girando com a notícia com a informação olha só gente por falta de estrutura física o trigésimo batalhão retira o DPO ali do bairro de São Pedro complicado hein difícil mas o trigésimo batalhão emitiu uma nota de esclarecimento visando preservar a integridade física dos policiais militares que trabalhavam no posto policial no bairro São Pedro imóvel pertencente à prefeitura municipal de Teresópolis e que hoje não fornece condições de segurança o comando do trigésimo batalhão de polícia militar determinou a saída temporária dos militares fato previamente comunicado ao município que sensível ao evento estuda meios de solucionar o problema e assim retornar em breve espaço de tempo os policiais para o imóvel tá aí né agora é aguardar a prefeitura é complicado na minha opinião o DPO de São Pedro inclusive as maiores operações da polícia eram realizadas pelo DPO de São Pedro juntamente aí com as equipes de Patamos né então precisávamos realmente pelo contrário ao invés de deixar fechar terminar ali por causa de problemas na estrutura o DPO deveria ter ali um local mais amplo com capacidade de abrigar mais policiais porque o bairro de São Pedro ele é formado ali por vários locais Perpétuo Rosário Pimentel Bairro dos Funcionários né são vários várias localidades que precisam de um policiamento ostensivo assim como por exemplo deveríamos ter DPO e ir lá no Meldon pra atender aquela área de Meldon Jardim Meldon Vale da Revolta é isso que precisamos pensar em segurança segurança eu posso falar porque lá em Monsesso onde eu moro e um beijo pra todos de Monsesso que eu amo muito tem um DPO e é tão bom um dia desse o camarada começou a agredir a irmã eu já me meti em duas brigas lá em Monsesso eu falei quer saber vou ligar pra polícia peguei o telefone pra ligar na hora de repente o camarada deixou a irmã subir e eu parei não liguei né depois eu a gente faz o nosso jeito aí mas tá aí mas tem o DPO então precisamos ter sim outros locais onde os policiais possam assim como na minha opinião deveríamos ter uma base da polícia na rodoviária não tem qualquer segurança isso é só a minha opinião né assim como acho que aqui deveria funcionar melhor a base da polícia na Praça Olímpica queria ver novamente os policiais que eu tenho pouco visto os policiais andando pelas ruas calçada da fama pelos bancos isso nos dá segurança bom gente chegamos ao finalzinho já do nosso programa não é isso mas deixa eu registrar pra você aí limpeza mania loja da economia peça tudo no conforto do seu lar 980 01 1831 ou 980 880 1831 pra você que precisa é só pedir pelo telefone tá bom limpeza mania loja da economia o melhor pão de queijo da cidade 20 reais é o pacote de um quilo entregue na sua casa 97481 4971 97481 4971 pra você a dica bacana reabilitar físio no bairro de São Pedro e na Barra o da Barra vai completar um ano mês que vem fiz uma matéria muito legal a gente vai mostrar pra você reabilitar físio na Barra e reabilitar físio no bairro de São Pedro aquela dica bacana olha casa animal entregando em toda cidade sem taxa inclusive lá no terceiro distrito ligue e peça tudo no conforto do seu lar tá aí ó loja da Fonte Santa 2742 1573 2742 1573 é a dica pra você olha obrigado pela audiência obrigado pelo carinho muito obrigado a todos que participaram que responderam aí a nossa enquete que deram a opinião muito muito obrigado a todos desejo a todos um dia maravilhoso e a gente se encontra aqui na nossa programação valeu pelo carinho valeu pela audiência aquele beijo beijão pra toda a família Terezopolitana deixa eu mandar um beijo aqui também pra Lenilda que tá fazendo aniversário hoje lá no Corta Vento esposa do André a mãe da Judo Rodrigo Lenilda parabéns pra você feliz aniversário e muitos anos de vida tá bom tudo de bom pra você aí e pra toda a sua família um beijão aí também inclusive pra todos os aniversariantes olha manda José Vicente Silva botou o seguinte injustiça ter tirado a letuda da feirinha o que aconteceu secretário de turismo uma pessoa competente ralava na feirinha direto dava jeito pra tudo Letú tô torcendo por você legal bacana aí valeu gente até o próximo programa o programa do povo deixo pra você ó aquele abraço assim bem apertado sabe é aquele beijo beijão bem gostoso e a gente se encontra de novo com o programa do povo tchau gente Oi gente olha hoje nós estamos novamente aqui na Reabilitar Físio da Barra e o meu amigo Bruno fisioterapeuta gentilmente vai bater um papo rápido com a gente pra falar sobre RPG você já ouviu falar não é mas o que é o RPG pra que serve pra quem é indicado Bruno muito obrigado mais uma vez por você gentilmente falar com a equipe da Rádio Teresópolis da TereTV Olá Luciano olá telespectadores ouvinte da Rádio Teresópolis E aí o que é RPG cara porque todo mundo fala sobre RPG que tá aí envolvido na fisioterapia mas o que é o RPG explica pra quem tá acompanhando o programa Então o RPG é uma técnica da fisioterapia né significa reeducação postural global então ela vai vamos botar assim a grosso modo tentar te alinhar né devido a vários distúrbios né da postura você que tem a famosa corcunda que a gente chama de hipercifose tem escoliose sente dor o famoso bico de papagalho isso tudo a gente trata no RPG Luciano ou seja pra quem tá acompanhando o programa e ouvia falar agora já sabe pra que que serve o RPG então a pessoa que tá com esses tipos de problemas ou ela acha que pode estar tendo ela pode entrar em contato tirar uma dúvida agendar pra conversar com vocês porque nada melhor do que um profissional pra poder orientar porque hoje tá todo mundo vou lá no Google vou procurar o que que é vou fazer alguma coisinha mas nada melhor do que a orientação médica não é isso? com certeza Luciano e o RPG é uma técnica assim é um tratamento individualizado então até você que já fez outro tipo de tratamento e continua sentindo dor vale a pena conhecer o RPG porque o RPG ele não vai tratar a consequência ele vai tratar a causa ele te analisa faz uma boa avaliação e trata você como um todo então é muito bacana mesmo Luciano pra você que tá acompanhando então aí a TV a Rádio Terezópolis você já sabe você pode procurar a clínica reabilitar físico aqui na Barra pra saber mais como que você pode cuidar da sua saúde inclusive aí com a técnica do RPG e pra quem é indicado tem idade como é que funciona isso? então Luciano não tem idade geralmente você vai passar por uma avaliação com o fisioterapeuta dali ele vai tratar a melhor conduta o RPG trabalha com posturas com cadeias musculares é assim e como eu falei antes é um tratamento individualizado então é assim no meu modo de ver pra coluna é um dos melhores se não for o melhor tratamento na fisioterapia e mesmo em época de pandemia muita gente acaba ah não não vou sair você precisa cuidar da sua saúde porque senão a situação pode piorar então ou seja a pessoa pode procurar a clínica tomando todos os cuidados como ele falou é individualizado eles vão aí te explicar te orientar venha fazer aí a sua avaliação porque vale muito a pena e quem quiser tirar uma dúvida conversar com vocês agendar um horário pra poder bater um papo com o fisioterapeuta como é que funciona? então Luciano pode ligar pra gente aquele telefone que além de telefone fixo é o WhatsApp que é 26417658 a gente vai estar marcando uma avaliação você vai conhecer o nosso espaço vai ver que é um tratamento individualizado só você e o profissional vai conhecer o nosso espaço tenho certeza que vai gostar é isso aí então hoje falando sobre RPG entre em contato com a clínica Reabilitar Físio aqui na Barra se você mora aqui na Barra aqui na Redondeza pode vir visitar que é a rua Manoel Dias não é isso? isso rua Manoel Dias número 121 agora é a rua principal Luciano aqui na rua do Sena do Betesda em frente a nova igreja de Cristo da Barra é isso aí ou entre em contato pelo WhatsApp agende já a sua avaliação venha cuidar da sua saúde não perca mais tempo aproveite clínica Reabilitar Físio aqui na Barra do Ibuí Oi gente olha onde eu estou Casa Animal na Fonte Santa eu já mostrei a Casa Animal lá em Bom Cesso na reta na rodoviária ainda temos que mostrar para você lá de motas também são cinco endereços hoje eu vim aqui bater um papo com o André que é gerente está sempre pronto aqui para te atender junto com a sua equipe mas isso nós vamos falar daqui a pouco primeiro André seja bem-vindo a Rádio Teresópolis e a Terê TV meu amigo obrigado Luciano André fala para a gente o que o pessoal encontra aqui na Casa Animal porque é casa de rações lógico tem rações mas um detalhe rações para todos os animais não é isso? com certeza temos rações para cães e gatos insumos para cavalo galinha coelho ou seja você que está acompanhando o programa do povo precisou aí de rações para o seu cachorro para o seu gato tem aí os insumos para o coelho peixe para o cavalo mas também tem casinha para cachorro não tem? temos sim casinha para cachorro transporte para cães e gatos também gaiolas para pássaros olha que legal tudo com preço bom tudo com preço bom com certeza isso que é importante tudo com preço e tudo de qualidade com certeza preço e qualidade é isso aí além disso também tem para quem está acompanhando o programa precisa comprar o shampoo para o cachorrinho sabonete também tem essa área tem shampoo sabonete antipul carrapato isso é interessante entrou numa coisa bacana medicamentos também encontra? trabalhamos com todos os tipos de medicamentos também olha aí é casa animal estou falando vale a pena você vir conhecer vale a pena você acompanhar e sachês? muita gente procura aquele alimentozinho o sachê também tem sachê? temos diversos sachês também de várias marcas ou seja então você já sabe tudo que ele precisa a casa animal tem aqui pertinho de você na Fonte Santa o endereço aqui para quem acompanha o programa mora aqui na Quinta Lebrão Fonte Santa Vale da Revolta mora aqui perto estrada Rio Bahia quilômetro 78 número 49 próximo ao mercado biscoitão é isso aí próximo aqui ao biscoitão agora vamos ao telefone você pode ligar para falar com o André ou com a equipe fala aí o telefone o telefone é 2742 1573 2742 1573 é a casa animal tudo que você precisa para o seu bichinho você vai encontrar aqui pode ter certeza nisso que eu estou falando agora fala para a gente André a equipe que tem uma galera que trabalha contigo aqui não é isso? fala quem trabalha com você aqui Michael Daniel Alan e Christopher todo mundo pronto para te atender e o horário de funcionamento que é importante de 8 horas 19 de 8 horas 19? isso com certeza e de segunda a sábado? segunda a sábado domingo de 8 horas é uma hora olha aí abre domingo também é isso aí gente casa animal aqui na fonte santa estrada rio baía quilômetro 78 bem próximo ao biscoitão vem pra cá vem conhecer preço qualidade atendimento nota 10 casa animal na fonte santa e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto